Na comarca se conhece a tradição do galo forte e brigador Entrou no terreiro o bravo guerreiro, cruel matador Suou no terreiro o canto guerreiro do meu tricolor, tricolor Já se vê da boa vista a conquista majestosa No engrandecer de sua crista surge a vitória gloriosa Vai galo na raça, traz a taça, é bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória As três cores vivas na memória, do pavilhão nas braças da vitória Sou Anápolis, futebol clube, a toda hora, agora e sempre até morrer Salve o tricolor da boa vista, galo coroado na conquista Vai galo na raça, traz a taça, é bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória As três cores vivas na memória, do pavilhão nas braças da vitória Sou Anápolis, futebol clube, a toda hora, agora e sempre até morrer Surgiu, uma alegria, uma nova emoção Retro, retro, retro É o nome da minha paixão No campo a torcida, gritando gol E dale, 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 retro Meu time nasceu do amor De uma família pelo futebol De pai pra filho surgiu Uma alegria, uma nova emoção Retro, retro, retro É o nome da minha paixão No campo a torcida, gritando gol E dale, 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 retro Toque de primeira, corta a luz, bola no pé Retro é time de primeira, ele tem raça E eu boto fé Olha pro futuro sem perder a tradição O meu desejo é ver você brilhar e ser o campeão E aí E aí E aí E aí E aí E aí